Fala pessoal do Youtube, Yurokasa aqui, começando mais um vídeo no canal e o vídeo dessa vez vai ser a estreia da playlist Vlog Gamer essa vai ser uma playlist mais usada para vídeos informativos sobre algum assunto relevante no mundo gamer opinião mais livre do formato de análise sobre um jogo ou sobre uma plataforma e por fim, para que em vários vídeos eu possa conversar diretamente com vocês enquanto rolam umas gameplays de fundo bom, com tudo explicado já informo para vocês que esse vídeo vai ser sobre o retorno do canal até porque vocês devem ter notado que eu estou mais de um mês sem fazer vídeos e também vai rolar um pequeno desabafo sobre o que eu tenho visto por aqui então prestem bastante atenção porque esse vídeo é importante especialmente para que eu continue com o que estava fazendo em termos de conteúdo no canal enfim, eu acho que não é surpresa alguma que nós estamos no pior momento da pandemia dentro do nosso país muitos lugares que estão na zona roxa estão aplicando medidas severas para tentar frear a doença isso meio que já estava acabando comigo por motivos pessoais e tenho certeza que não está sendo fácil para você que está assistindo esse vídeo também o estresse é elevado ao máximo nessa situação o que me bloqueou na hora de escrever meus roteiros e também me deixou sem paciência com as coisas ruins que vem acontecendo por fazer vídeos na internet vou falar mais disso ao decorrer do vídeo eu não costumo falar de política nesse canal e nem vou mas seria covardia da minha parte não citar que estamos pedindo por isso até porque em um país onde boa parte da população nega a seriedade da pandemia e o governo que deveria estar fazendo de tudo para amenizar essa situação ajudando as pessoas acaba por ajudar na verdade a negação o que estamos vivendo agora é mais do que previsível tendo isso em mente eu precisei tomar um tempo do canal porque gente nada é pior que a fadiga do isolamento a preocupação com a família e o estresse com um país que se recusa a sair do buraco agora passando aí para a parte dos problemas do canal sério eu acho que tem muita gente que vem ao canal sem saber do que o mesmo se trata passar por esse tipo de situação que eu comentei agora e ao mesmo tempo lidar com gente sem noção na internet é complicado então pela última vez eu vou fazer uma explicação do que eu faço por aqui para não ter mais esse tipo de problema no futuro eu tenho certeza que vai ter hater que vai ter fanboy que vai ter esse tipo de comentário em todos os vídeos que eu fizer eu só não quero que tenha esse tipo de comentário de gente que está inscrita no canal porque às vezes a pessoa se inscreve no canal sem saber o que eu estou propondo de conteúdo para o mesmo então vamos lá meu canal é sobre videogames e às vezes séries, filmes e livros em off que aliás vão voltar em breve tudo o que é dito aqui é de opinião pessoal eu sempre vou comentar sobre a minha experiência com aquilo que eu joguei assisti ou li muitas das vezes nos meus vídeos eu aconselho no final a melhor maneira para você ter a sua experiência até porque eu desaprovo e muito que você baseia sua opinião em cima da minha muita das vezes você pode gostar de algo que eu odiei infelizmente tem gente que não entende isso que vem com ofensas nos comentários e também para falar de notinhas de sites como Metacritic por exemplo gente eu vou dizer aqui para vocês eu jogo videogame desde os 4 anos de idade eu comecei a jogar no Master System para descobrir se um jogo é bom ou ruim eu faço isso jogando por favor não venham até mim achando que eu sou desses imbecis dessa geração atual que só jogam um game com notinha boa ou mesmo são iludidos pelas opiniões vendidas de influencers na internet até porque se nota de crítica fosse relevante vampir que eu já analisei no canal realmente seria um 5 de 10 e Cyberpunk 2077 o maior desastre dessa geração seria um 9 de 10 outra coisa que eu tenho tentado deixar claro aqui no canal ultimamente é sobre a análise honesta o nome honesta no título não está lá à toa gente essas análises são a minha visão honesta sobre o jogo que eu joguei infelizmente as pessoas não entendem muito bem a honestidade 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 não é eu falar exatamente o que você quer escutar ou o que a crítica fala do game eu vou dar um exemplo aqui vocês já ouviram falar do caso da verdade entre marido e esposa saca só o casal está para sair de casa quando a esposa pergunta para o marido se a roupa que ela veste está bonita e junto a pergunta ela exige honestidade ou sinceridade na resposta bom quando o marido responde que não a esposa simplesmente vira a cara e emburra em muita das vezes isso se aplica a tudo meus amigos as pessoas clamam por honestidade por sinceridade mas muitas delas não sabem o que estão pedindo ou não estão preparadas para isso e no meu caso é ainda pior porque além de ser honesto na opinião dos vídeos eu ainda tento ser bem humorado no caso da esposa eu diria o seguinte não só está feio como está parecendo que você vai fazer uma apresentação de malabarismo no circo e sinceramente eu entendo que as pessoas fiquem irritadas ou discordem disso porém a gente tem duas situações aqui de pessoas desequilibradas que fazem isso que está sendo mostrado aí na tela e outras que de maneira educada rebatem com a própria opinião desse jeito aqui que está sendo mostrado abaixo nos dois casos é lógico que eu tenho preferência pessoa que está certa da sua opinião e sabe rebater críticas e opiniões contrárias com clareza e respeito uma das coisas que me deixa com um pouco de estranheza é estar falando isso aqui nesse vídeo até porque eu bloqueio o canal para menores de 18 anos então esses comentários desequilibrados ofensivos está vindo de adultos gente isso é um absurdo vale lembrar também que esse canal não tem lugar para fanboys não tem lugar para favoritismo de plataformas eu jamais vou promover desunião aqui tem muita gente fazendo isso na internet ultimamente e dá um sucesso do caralho sabe alguns inscritos aqui me perguntam por favoritismo de plataforma e às vezes até ficam irritados por eu falar de jogos exclusivos esse é um caminho extremamente fácil para o crescimento do canal eu não vou negar isso mas eu digo a vocês que se o que for preciso para o canal crescer ainda mais em pouco tempo for promover divisão vender minha opinião ou ser extremamente negativo sobre algo para favorecer uma plataforma jogo e o caralho a quatro eu prefiro fracassar no caminho mais difícil bom gente isso é tudo que eu tenho para falar nesse vídeo eu quero agradecer pelos dois mil inscritos em seguida eu vou começar a preparar um vídeo especial por conta disso e já aviso a vocês que o canal vai voltar com tudo e eu estou com novas ideias para conteúdo que tenho certeza que vocês vão gostar eu espero que vocês tenham gostado do vídeo que tenha ficado tudo claro grande abraço a todos vocês e até até a próxima